Os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei de autoria do deputado Felipe Estevam que determina que em casos de epidemia, pandemia ou surtos provocados por doenças infectocontagiosas devem ser tomadas medidas imediatas para garantir a saúde e a preservação da vida de todos os profissionais considerados essenciais no controle de doenças e na manutenção da ordem pública Conforme a proposta, que agora segue para a sanção do governo estadual as medidas deverão ser disciplinadas de acordo com as normas técnicas das autoridades de saúde e vigilância sanitária Um policial militar ou alguém que trabalha numa ambulância policiais dessa área, às vezes não tem, profissionais dessa área, não tem Os IPIs assegurados, por exemplo, luva, máscara, eles ficam às vezes à mercê da boa sorte Então, esse projeto de lei garante que esses profissionais tenham assegurado por lei esses IPIs necessários para que eles possam se preservar, para que possam exercer a sua profissão mas sempre se preservando, preservando a vida Erf geométricAS Canção 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 Tchau, tchau.